Eu acredito muito na frase de Paulo Freire, você muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. O que me motivou a buscar uma formação em ciências da computação é o fato que a computação permeia todas as áreas do conhecimento, o que torna bastante gratificante o meu trabalho. No início da minha carreira, eu comecei na área de infraestrutura, posteriormente eu acabei migrando para a área de desenvolvimento, passando pela área de desenvolvimento web, mobile, dispositivos embarcados. E, por fim, na carreira docente, eu tenho me dedicado exclusivamente à área de ciências de dados, o que me permitiu trabalhar em diferentes projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de geração de energia, projetos na saúde, e, inclusive, projetos focados em pesquisa e desenvolvimento para o agronegócio. A RUAL é um importante parceiro na formação dos profissionais que irão construir esse futuro, uma vez que os seus programas de formação, de forma gratuita, em parceria com as instituições de ensino, permite os estudantes, muitas vezes sem oportunidade, se galgarem ou se projetarem em uma determinada carreira. Em 2020, realizamos um projeto de grande porte junto com a Huawei, que foi o lançamento do primeiro ponto de internet 5G para o agronegócio do Brasil. Foi um importante projeto que teve uma repercussão grande, nacional e internacional, quanto à aplicabilidade da tecnologia e as potencialidades aplicadas ao agronegócio. Eu vejo total consonância entre as plantas, o ensino e a tecnologia. Eu gosto muito dessa analogia, onde uma planta necessita dos cuidados iniciais para que ela possa se desenvolver. E assim é o processo de ensino e aprendizagem, onde exige uma série de cuidados para onde se pode crescer, quais as áreas que é possível de se desenvolver. E a tecnologia é o fertilizante, é aquilo que motiva e é aquilo que dá o diferencial no crescimento e na transformação da vida de tantas pessoas. Huawei. Parceiros no presente, parceiros no futuro.